Se você chegou aqui, é porque precisa trocar a bateria e tá querendo saber como escolher a bateria certa pra marca e modelo do seu notebook, pra não acabar comprando errado, né? Então vamos combinar uma coisinha aqui, tá? Você me deixa o seu like e se inscreve no canal, que eu mostro direitinho tudo sobre a bateria aí do seu notebook, tá? Então vamos lá! Opa, aqui é o Felipe Rocha e olha, pode ficar tranquilo que tudo é muito simples, tá? É só você saber a identificação certinha da bateria, o tal do Part Number, tá? Que fica facinho pra você comprar uma bateria nova. É mesmo, é? E se tendo esse tal de Part Number, fica facinho comprar uma nova sem errar, então bora lá pra eu te mostrar como achar esse tal código na sua bateria aí. Bom, encontrar o Part Number é basicamente igual em quase todos os modelos de notebook, tá? Eu aqui reservei 5 notebooks de clientes nossos, pra assim você ter uma ideia bem legal de como é que se faz pra você encontrar, tá? Ah, eu vou deixar um link aqui na descrição pra você clicar e baixar exemplos de Part Numbers de quase 20 marcas de notebook, tá? Assim, você consegue comparar melhor se o código que você achou aí é mesmo o Part Number da sua bateria, né? O maluco é brabo! Então, a primeira coisa que você tem que fazer, obviamente, é tirar a bateria do seu notebook, tá? Porque sempre encontramos essa informação na parte interna dela. Então, já com a bateria em mãos, é só você procurar uma numeração mais específica, tá? No caso desses que eu reservei aqui, o desse Dell aqui é o que vem depois desse Type aqui, tá? Já nos Acer, aqui achamos porque começa sempre com as letras AS. Ops, eu acho que tá passando aqui embaixo, inscreva-se agora, hein? Ah tá, eu acho que deve ser pra você não esquecer de clicar e se inscrever agora, né? Bom, já nos casos desse Samsung aqui, começa com esse AA. Já nos notebooks da Sony, sempre começa com VGP, igual esse aqui, tá? E no HP, sempre é todos os números que vem depois desse SPARE aqui, tá bom? Ah, agora eu entendi! E aí, deu certo pra você? Então tenta aí, se precisar, volta e vê de novo o vídeo. E qualquer coisa pode comentar aqui embaixo, que eu te respondo e vamos se ajudando, combinado? Então, eu espero de coração ter te ajudado mais uma vez. Eu sou Felipe Rocha, vejo você no próximo vídeo e até mais!